Bastidores da Arquibancada. Se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Torcedor Botafoguense, muito boa noite. Pensa que acabou? Acabou não, irmão. Voltei aqui, ó. Bastidores da Arquibancada, honrando as cores do Brasil de nossa gente. É com imenso prazer que estamos aqui com você, seguidor dos Bastidores da Arquibancada, com uma grande notícia, hein? Segura aí. Vamos falar de dois temas, hein? Zahavi, próximo do Botafogo, segura aí. Seguinte, gente, honrando as cores do Brasil de nossa gente, é os Bastidores da Arquibancada no ar. Você que não é inscrito, inscreva-se em nosso canal, deixa aquele joinha, aquele like campeão em prol da equipe dos Bastidores da Arquibancada. Gente, antes de dar uma notícia excelente pra torcida do Botafogo, a gente quer trazer aqui... Gente, vamos dar o papo reto? O Botafogo precisa de um 10. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe. Aquele jogador que vai cadenciar o meio campo, que vai dar mobilidade pro comando de ataque, o Botafogo, ele está igual um bode cego no meio campo. A coisa não flui. Mas esse 10 está em negociação. Vai chegar o 10, hein? Ainda não podemos ainda falar. Mas o Botafogo já negocia com dois. Essa informação. E a informação que queremos dar aqui, praticamente tudo selado, tudo certo. Zahavi, está chegando em General Severiano. Essa notícia que tivemos agora há pouco, conversando com uma fonte fiel e digna do Botafogo. Tudo já está praticamente sacramentado, acertado. O Atlanta passou, sim, por uma cirurgia no joelho. Já está em condições físicas. A recuperação foi muito boa, pelo que foi informado pra gente. Ele realmente tem o desejo de jogar no Botafogo. Tinha alguns problemas de ordem familiar. Mas tudo já foi sanado, resolvido. E a qualquer momento, hein? Nós podemos ter essa grande notícia pra você, torcedor do Botafogo de futebol e regatas. O Israelense está chegando aí. Essa é a notícia aqui nos bastidores. Pintou a informação, pintou os bastidores da arquibancada. Um forte abraço. Ah, toda a torcida do Botafogo e todo o Brasil e no mundo. E não se esqueça, torcedor botafoguense, inscreva-se em nosso canal. Dê seu like.